História da cidade de Teófilo Ottoni, Minas Gerais, Brasil A região que compreende o território do município de Teófilo Ottoni começou a despertar a atenção dos portugueses, logo após o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, em 1500. A preocupação maior era constatarem a existência do ouro e do diamante na terra desconhecida. De indagação em indagação, vieram a ter notícias, por intermédio dos silvícolas, de uma Serra das Esmeraldas, situada no nordeste de Minas Gerais. D. João III, pensando nos milhões que poderia adquirir o seu reino se tal fato viesse a se confirmar, organizou expedições para visitarem essas terras. A primeira data de 1550, tendo sido chefiada por Martim Carvalho. Devido aos inúmeros obstáculos, essa expedição regressou, sem ter conseguido alcançar o seu objetivo, que era positivar a realidade da Serra das Esmeraldas. Seguiram-se as de Sebastião Fernandes Torinho, em 1573, e Antônio Dias Adorno, em 1580. Ambas limitaram-se ao conhecimento da região. Data de 1752 a fixação do ambiente mais antigo da região, mestre de campo João da Silva Guimarães. Em seguida, surge a fazenda Mestre Campo, aberta pelo Sr. Antônio José Coelho. Hoje, essa fazenda é sede da colônia Francisco Sá, que é habitada por colonos nacionais, alemães, austríacos e outros. Em 1836, o engenheiro Vitor Renan, em demorada excursão, percorreu os vales dos rios Todos dos Santos e Mucuri, tendo atingido a foz do Último Noceano, no estado da Bahia, regressou. Felizmente, nascerá na cidade do Serro, neste estado, em 27 de novembro de 1807, Teófilo B. Otoni. Desejando desbravar e colonizar a região do Mucuri, ele organizou, em 1847, a Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri, que imediatamente entrou no plano das realizações. Entre as suas aspirações, incluía-se a fundação de uma cidade que se tornasse o centro propulsor e distribuidor do progresso no norte de Minas Gerais. No ano de 1847, Teófilo B. Otoni projetou ligar o nordeste mineiro com o litoral de Brasil, através da densa floresta, dos chapados e serras que acompanham a costa brasileira de norte a sul. Para esse fim organizou duas grandes expedições. Uma delas partiria de Santa Cruz do Rio Preto e a outra avançaria a Mucuri acima. Em 1851, Teófilo B. Otoni fundou no Rio de Janeiro a Companhia Mucuri, a qual haveria de organizar o transporte fluvial e terrestre, bem como explorar a região. Como em 1847, ele combina o encontro de duas expedições, uma saindo do Alto dos Bois, levando à incumbência de localizar o rio Todos os Santos, que tinha a fama de ser prodígio em ouro e diamantes, e segui-lo até sua desembocadura no Mucuri, e outra que, partindo de Santa Clara, se dirigia para o mesmo local. A primeira era chefiada por seu primo doutor Manuel Esteves Otoni. A segunda era dirigida por ele mesmo e por um cunhado, Joaquim José de Araújo Maia. Um dia, num ponto a cerca de 200 quilômetros de distância de Santa Clara, avistaram uma planície com um bom clima e terra fértil. Teófilo B. Otoni diz, aqui farei a minha Filadélfia, nome que ocorreu a Teófilo B. Otoni em virtude da grande e rápida prosperidade alcançada pela cidade norte-americana que leva ainda hoje o mesmo nome. No aniversário da Independência, no dia 7 de setembro de 1853, Teófilo B. Otoni faz a inauguração de Filadélfia como centro das colônias do Mucuri. Ele escolhera a data de propósito, na intenção de brindar o grande dia com uma nova cidade. Na pequena capela, futura matriz, foi realizada a primeira missa em Filadélfia. As imagens sagradas são as do antigo oratório de Manuel Vieira Otoni, o fundador de Vila do Príncipe. Os primeiros habitantes das terras de Teófilo Otoni foram indígenas descendentes dos Tapuias. Em 1922 havia ainda uma derradeira taba de índios machacalis, localizada nas nascentes do ribeirão em Buranas, habitada por 15 a 18 famílias. A partir daí o estadista colonizador abraçou com entusiasmo a ideia de estabelecer núcleos coloniais, que seriam confiados a imigrantes europeus, particularmente germânicos. Um dos passos decisivos nesse sentido foi o apoio que o governo imperial assegurou ao empreendimento. Já em 1854, erguiam-se grandes armazéns em Filadélfia e Santa Clara, e procedia-se à abertura da estrada, que quatro anos mais tarde acabaria de ligar esses dois povoados. Em 1856, chegavam os primeiros colonos suíços e alemães como consequência de anúncio que Teófilo Otoni mandou publicar em jornais da Alemanha, pela firma Socholoba-Chachobá e Morgenster, convidando colonizadores, que teriam aqui amparo em todos os sentidos por parte da Companhia Mucuri. Mal chegados os primeiros imigrantes, a companhia lhes confiou empreendimento comum, trabalhar na estrada que ligaria Filadélfia a Santa Clara. Só depois de acabada esta obra, em 1858, cada qual poderia tomar posse de sua cota de terras. A estrada de Santa Clara, Filadélfia, primeira rodovia do interior do Brasil, foi inaugurada em agosto de 1857 e era via Ápia do Mucuri. Por ela trafegava, em 1859, mais de 40 carros particulares puxados por bestas, 200 carros de boi e 400 lotes de burros. A estrada tinha uma extensão de cerca de 170 quilômetros. Naquela época, 1858, Filadélfia já acusava uma população de 600 habitantes, 129 casas residenciais e 12 estabelecimentos comerciais. Naquele tempo, a florescente Filadélfia sofria rude golpe com o êxodo de grande parte de seus primitivos habitantes. Assustados com as epidemias tropicais e desiludidos com os poucos resultados de seu labor consta que aproximadamente a metade de todos os moradores abandonou a região. Em 1857, Filadélfia foi elevada a distrito e freguesia da comarca de Minas Novas. Em 1876, a freguesia foi elevada à categoria de cidade, com o nome de Teófilo Ottoni, em homenagem a seu fundador, vindo a ser instalada oficialmente em 1881. Formação administrativa Freguesia criada, com a denominação de Nossa Senhora da Conceição da Filadélfia, pela Lei Provincial nº 808, de 3 de julho de 1857, confirmada sua criação pela Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, subordinado ao município de Minas Novas. Elevado à categoria de vila com a denominação de Teófilo Ottoni, pela Lei Provincial nº 2486, de 9 de novembro de 1878, sendo desmembrado de Minas Novas, sede na povoação de Nossa Senhora da Conceição de Filadélfia. Constituído de dois distritos, Teófilo Ottoni e Malacaxeta, criado pela mesma lei acima citada e pela Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891. Instalado em 25 de março de 1881. Pela Lei Provincial nº 2592, de 3 de janeiro de 1880, e pela Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, é criado o Distrito de Setubinha e anexado ao município de Teófilo Ottoni. Pela Lei Provincial nº 2829, de 24 de outubro de 1881, e pela Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, é criado o Distrito de Santa Clara do Mucuri e anexado ao município de Teófilo Ottoni. Pela Lei Provincial nº 3.442, de 28 de setembro de 1887, e pela Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, é criado o Distrito de Urucui e anexado ao município de Teófilo Ottoni. Pela Lei Municipal nº 47, de 12 de maio de 1894, é criado o Distrito de Sete Posses e anexado ao município de Teófilo Ottoni. Pela Lei Municipal nº 222, de 20 de janeiro de 1902, o Distrito de Sete Posses tomou o nome de Concórdia e o Distrito de Santa Clara do Mucuri passou a chamar-se Aimorés. Pela Lei Estadual nº 556, de 1902, de 1902, o Distrito de Sete Posses tomou o nome de Concórdia e o Distrito de Santa Clara do Mucuri passou a chamar-se Aimorés. Grazie a tutti.